Oi, gente! Esse é o nosso segundo vídeo do nosso curso Express de Crochê. Na aula de hoje, eu vou ensinar vocês a fazer o ponto baixo. É muito simples. Temos a nossa correntinha, voltamos o segundo pontinho, um, dois, dois, introduzimos a agulha, puxamos a linha, temos dois pontos, laçada novamente na agulha e passamos pelas duas argolinhas. Novamente, voltando, dois, laçada na agulha, pega os dois de vez. E assim, vamos trabalhando as correntinhas em pontos baixos. Agulha no ponto de baixo, puxa a linha, fica duas argolinhas, laçada na agulha, pega duas ao mesmo tempo. Novamente, novamente. Super simples, muito fácil. Você pode fazer trabalhos inteiros, apenas com pontos baixos. Aqui, nós temos o outro lado, como fica, deixa eu mostrar a vocês. Aqui, eu tenho os pontinhos baixos que eu estou fazendo, e aqui atrás, olha como fica. Vou até o final. Ponto na agulha no ponto de baixo, puxa a linha, dois, pega dois. E esse é o ponto baixo. Pra eu subir e voltar a carreira em pontos baixos, eu terminei aqui, certo? Tenho aqui a correntinha, voltei no segundo pontinho em pontos baixos, vim até o último ponto aqui de correntinha, certo? Aqui, eu faço uma correntinha a mais, apenas pra virar o meu trabalho, e eu pego o segundo pontinho aqui. Porque esse ponto já equivale ao ponto de baixo. Se eu for pegar aqui, eu vou fazer aumentos. Então, subi um pontinho, pego um, dois, no ponto seguinte. Dois, mais um. E esse é o nosso ponto baixo. Super simples, tranquilo de fazer.